Tá ouvindo, Pêbas? Bom dia, pai. Ô, bom dia, pai. Meu Deus, meu fone tava desconfigurado aqui, eu falando sozinho, beleza? Beleza, valeu, bom dia. Bom dia, filho. Coisa linda, tá online desde que hora aí? Ah, eu abri 6h50, eu acho, uma parada assim, na pegada. Esse é a verdadeira na pegada, né, mano? Tá fácil pra você aí falar um pouco de como que foi essa rotina, mano? Que hora que você acordou, se você fez cocô, se você tomou banho. Se você fez o café, como que foi se você alongou. Tem um negócio específico e especial pra nós? Eu acordei, aí eu fui no banheiro dar, né, aquela espaziada, né? Que hora que você acordou? Depois da gente ir de ontem, não tem como. Acordei, mano, era 5h30. Ó, beleza. Era 5h30. Aí fui no banheiro, aí fiquei lá na privada, né? Dando aquela... Mas aí, quando você tava na privada... É, aí mexeu no Twitter, né? É, mexi no Twitter, aí, pô, viemos as fofocas do dia, né? Tem que tá atualizado. Atualizou, correto. Atualizei, pá. Aí subiu o cheirão, abriu o vitro, pra dar aquela, né? Aquela saadinha do cheiro, né? Que, pô, tamo comendo ovo aí, família. Tá pegado, o negócio tá chernobil aí. Aí, mano, beleza? Descarguinha, pô. Inclusive, a minha descarga tá com defeito. Então, mano, você tem que esperar a água subir, né? Na caixa. Aí você aperta um botãozinho ali manual pra encher, senão vai ficar vazando água. Aí, inclusive, se você é bombeiro aí na parte de Tajubá, Minas Gerais, pode vir dar uma moralzinha aqui que tão precisando. Correto. Olha os detalhes, galera. Olha os detalhes, é. Que bagulho. Bonito. Aí fui lá fazer um pão com ovo. Aí você quer pegar a visão do pão, Marquinhos? Pode lançar a praga. Pega, ó. Pãozinho integral da Visconti. Hum, coisa linda. Não tem como. O melhor pão que tá tendo. Um queijo de ricota pra você passar ali no pão. Aquele creminho, né, de ricota que fala. Caralho. Aí depois você pega aquele queijo mineiro, que é mais conhecido como queijo Minas. Taca três pedacinhos ali. Aí, mano, depois você vem o ketchup zero. É isso aí, mano. Que isso, mas o ketchup cedo, mano. Não, cedo. Alguém me chama de louco e eu chamo de luz. Louco, 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 louco. Aí, mano, beleza. Pôs três ovos na frigideira. Taca ali um azeitinho, se quiser. Óleo não quer pegar. Puf. Aí você faz o pão. Terminou, comeu. Enche o galão de dois litros de água. Aí o que que acontece? Escovar o dente, né? Dá aquela higienizada, pá. Aí depois abre a stream. E é isso. Caralho, lancei. Abrava com o cara aqui. Opa, tô chegando. Você tem TP? Tô ouvindo o tarjetinho. Tem TP? Vê se é bom pro C. Tem que ver se é bom. Se não for bom. É bom, é bom. É bom, então mano. É bom, não é brinca, não é brinca, não é brinca. Tá. Dá uma sugada aqui, ó. Beleza, aqui ó. Tem uma galera pro C, ó. Toma. Mais um. Pega. Aê, garoto. Uh! Dá ali. Mano. Bora. Foda-se, só pra testar o dano. Só pra testar, vambora. Não vai dar bom não, Pê, mas não vai dar bom não, mano. Calma, calma. Vai jogando. Não, vai jogando, vai jogando. Desanima não, desanima não. Calma, o Marquinhos. Ai! Não, ele cancelou meu mamão. Dá um tapão nele, Pê, mano. Ai, eu baforei. Não deu pra babar. Tá bom, tá bom. O Zed tá aí, o Zed tá aí, tá bom. O Zed matou, o Zed matou. Meu Deus, que coisa feia. Inimigos da gameplay? Que isso, rapaziada. Não, acho que eu fui um pouco inimigo ali da gameplay, mas tá bom. Já que o Pê, mas tem mó cara de ter um caulizão, né, galera? Só comentando assim por cima, só falando mesmo, em especial. Tá legal. Não, tô aí. Queria, viu, Marquinhos? Queria. A pegada mais humilde? Sabe o que é o meu apenido? Sabe, o povo aqui na minha live chama de calva e broxa, pô. Não tem como. Calva e broxa? Ô, Marquinhos, o que você prefere? Ser calva ou ser broxa? Você tem que escolher em um dos dois. Ah, ser calvo, mano. Eu já rapo tudo, fico carecão, fico cara de bandida, assim, de mal, tá ligado? Já dá pra dar uma... Já é um tesão a mais, caso a guerreira curte. É verdade, dá pra fazer um feitiço diferente, né? Ah, uai, bem carecão, assim, pensa em ficar esfregando a careca, assim. Como é que a galera sabe que você é broxa? O que que aconteceu? Ah, vazou, né, mano? Vazou, vazou, vazou. Ah, mas às vezes acontece, mano. Às vezes, ó. Entendeu? Às vezes não quer jogar, o guerreirinho tá mais cabisbaixo. Eu tenho TP, mas, hum, acho que eu pego ela, hein? Será que eu pego ela no chifre? Bora, bora. Oh, o Jimmy jogou, o Jimmy jogou. Puxei. Ah, vou cabecear todo mundo. Fiz uma loucura aqui, fiz uma loucura, fiz uma loucura. Nossa senhora, Marquinhos jogando. Acho que eu pego, hein? Vem, vamos, 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 desanimar, desanimar, desanimar. Flete as olhas. Tá bom, foi bom. Mas foi ousado, hein, mano? Ô, Pê, mas a guerreira donatou aqui em especial, falou que tá um pouco triste hoje, pediu uma rosinha e tal, mandei a rosinha. Fez um questionamento pra mim que eu vou até fazer pra você também, mano. Tipo, o que que você faz quando você tá triste, tá ligado? Porra, o que que eu faço quando eu tô triste, mano? Valeu, sim, molou o palhado, desanimado pelo sangue, mano. O que eu ando fazendo ultimamente é sair de casa, sozinho, vou, mano. Eu faço muito isso também, velho. Vou observar a natureza, observar as árvores, os lagos. Valeu, Joutor Vitor, obrigado pelos dois meses, Pai. Aí, depois, mano, nunca fico triste depois disso, cara. Essa é a truzinha. Mano, eu... Tem várias coisas, né, galera, que dá pra fazer, mano. Ó, o Ezinho já mandou um oixo ali, mas nós tomamos gin na sua casa, né, Ezinho? Mas, mano, ali foi só alguns drinks, mano. Quando eu pego pra beber mesmo, eu falo pra beber mesmo, mano. Tipo, uma garrafa pra três brothers, saca? Ali nós tomou socialmente, pá, belezinha. Eu só bebo Júlia, bebo a X. Não, muito. É a minha predileta, mano. Nas antigas... Mano, eu vou apertar um R esquisito aqui, Pemmas. Eu tenho TP, hein. Eu tô chegando, hein. Dá pra ir baixo. Ah, Merck, mas aí é muito bom, né? Ah, os caras deu uma brecha, né, mano? Cara, bom. Carinha de princesa e fígado de viking. Ai, ai, ai. Cara fofo, né? Depois ele fala que não é fofo. Ele acha ruim que nós chamamos de fofo ainda. Mas engraçado que eu tava sentindo um gosto de rumo naquele que eu tomei lá, Ezinho. Nossa, matar esse aqui tá bom, mano. Vai dar uma moral. Tá, tem que tirar o baronês. Mano, bombeirinho já tomou? Bombeirinho? Não, esse eu nunca nem vi, não. Nunca tomou bombeirinho? Já viu a cachaça que chama pau grande? Ah, essa aí. Essa é a classe. Eu nunca tomei, não, mas tem um ganho da live aqui que adere. Oh, quero apertar a R mid, mano. Tô chegando. Será o baron deles? Hum... Esse afoguzinho é da hora pra fígado, né? É boa. Gostei. Testando agora. Mas por que eu não dei fur neles, será, hein, mano? Achei que ia dar fur. Mano, eu posso apertar um R muito doido aqui, velho. Vamos ver. Mas eu acho que eles devem imaginar. Apertei, acho que eu já apertei. Eu fui, eu fui, eu fui. Eu vi a brecha nos maguinhos aqui, ó. Toma. Joguei na Lulu. Aí, ó. É isso, é isso. Ai, eu já usei fur. Ah! Dá pra matar, dá pra matar. Tô sugando. Frizzion gostou? Tá bom, tá bom. Acho que eu não vou mais não agora, tá bom? Ai, tá suado. Ô, bobear é GG, tá? Que paque é meu, mano? Falta que o Darius tem em baron. Ele pode ficar buffando. Não, não é caceta ele. Você vem comigo? Ó, talvez eu pego. Peguei. Pegou. Sai. Levantou. Aí ficou fácil, Marquinhos. Caralho, jogão, pai. Coisa linda. Caraca, velho. Ai, dera FF aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.